Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu Hã? Não. Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu Não é mesmo? E hoje estou aqui com essas duas capivaras A Pitty, todas as redes sociais estão aqui na descrição, sigam lá E eu, a Rafa, que também tem canal no Youtube e todas as redes sociais estão na descrição Ah, são só fofinhas, né? Meigas E hoje a gente vai gravar um desafio bem fofo É um desafio bem legal Bem fofo? Cara, bem lindo, assim Qual o desafio, meninas? Um challenge Qual o desafio fofo da Pitty? Viemos esperar no vídeo, tá? Obrigada pela feição Tá, viemos fazer sapocheca Então, tem seis ingredientes bons e seis ingredientes ruins E agora a Rafa vai mostrar os ruins e a Pitty vai mostrar os bons E vamos ver o que a sapocheca vai dar Lembrando que, tipo, todos vão ter que ter um líquido E todo o líquido vai ser leite, tá? Leite A gente já colocou ali Uns copos Então já está certinho, me diga E agora a gente vai mostrar os ingredientes ruins e os ingredientes bons Um dos ruins é a mostarda Depois vem o ketchup Depois o shoyu Depois a pimenta Depois o ovo E depois o gengibre Esses são os ruins A maçã O cacau, que também ninguém sabe a marca O creme de avelã, que também ninguém sabe O leite condensado E a bolachinha Aiou Então, gente, vamos começar A Pitty vai começar sorteando Mostarda Nossa senhora Não, eu coloco Mostarda Não, vamos colocar tudo isso Não Mas bota uma quantidade Gente, gente É Não Calma Deu, deu Acho que deu já Mas deu já Tá Aqui em bastante Foi razão Olha Olha ali no Que nojo Tá, agora é só Sou idiota Ah não, maçã Achei que era essa aí Maçã, galeros Cadê? Deixa eu pegar Deixa eu pôr Não, eu não achei que não é Não, é bem bom Nutella Idiota A Rafaela sempre se dá bem Que raio Nutella É creme de avelã É, desculpa gente Marcas não Não, não Não, não Pode ir indo Vai demorar um pouco É muito É que tem pouquinho Tá, vai Vai Petit É tudo de novo Bota aqui Achei Bolacha Bolacha Ah, tá bom Uma bolacinha Agora eu Açaí Eu não sei se eu sei com leite É muito bom É muito bom, né galera Sair com leite maçã Paralha, não Não, não Acho que é lógico Acho que é Para que vai ficar um smoothie Essa aí Mas o meu Vai tá horrível Tomara que o dela vá Quechup em uma delas duas Tomara Nossa, que triste Eu não quero gengibre Ovo Ovo não vai ficar Vai ficar horrível Gengibre não Gengibre não Gengibre não Leite Começado Não Não Sério Meu Deus A Rafaela A Rafaela Mano Não tem como Vai Nossa, cara Cara É capaz dela pegar todos os bons Mas eu já peguei dois bons Então Ah, eu vou pegar um ruim Então Vamos Vamos Tá, agora É a mais história O seu Cadê o Mano do céu Cara, os melhores Eu já peguei Cacau Finalmente É bom Acho que vai ficar tão bom Pitch É Mostarda, bolacha e cacau Mostarda Escolachão, bolacha Ia ficar um bolacha com leite Acho que tá bom Tá Agora eu Você já bebeu? Não 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 bebeu Shoyu Que maravilha Que maravilha Minas meninas Chegamos para o teu Tá Posso pôr? Obrigada Vai, bota o shoyu Bota o shoyu Inteiro Inteiro? Inteiro? Eu não te fiz pôr toda Mano, eu coloquei Nessa Pimenta Rafa pegou Lasca Perfeito Eu tenho aqui uma bolinha Rafa Tem uma bolinha? A Rafa vai pôr essa bolinha aqui Meu Deus Nossa Ai, mas eu acho que é muito Não, uma Muito Vai Calma assim, ó Não, tem que ser uma bolinha A Malu também colocou uma bolinha Não, porque ela não Mas da outra vez Ela ia rolar a roupa assim Ah, deu, deu Ela se deu uma chacoalhada louca Vai, super Vai, pique Super Assim Ah, gente Eu também tô sentindo Ah, eu prefiro ovo do que Ketchup Oi, meninas Vai Vai, Malu Peraí Vamos ver quanto ela tem Mais um pouco Aí tá bom Deu, deu Menina, sem dúvidas opressões Good sister Ai, Jesus Berinjela Gingela Berinjela, que? Não sei, veio berinjela Eu vou botar um pedacinho Não, não É muito forte Não é, cara A gente tá Tadou, né, Rafa Tem que colocar Não é muito Você foi? E é o ovo da Rafa É o ovo da Rafa É Mas como? Tem shoyu ainda? Não Shoyu É o ovo teu É o ovo? Vai bater Vai bater Não É, sim Tem que ter Eu posso quebrar, por favor Não Tem que morrer inteira Ai, que bom Se a gente é bondosa De não pedir brilho com a casca Eu vou Eu acho que tinha Um pouco de casca Não, não, não Tinha, tinha Não, não Tinha Coitada Gente, eu vou adicionar E aí Que gororoba Putz chui E o aze Ha, ha E o ovo da Rafa Tipas fitness Vamos fazer um mix Mix, mix, mix Tá bem engatado Putz, 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 putz Yeah Pronto Agora eu vou bater Sim, está uma nojeira Vamos fazer um mix Colocar o tampinho, né, pessoal? Vai Ai, gente Não, tem o seu gengibre ali, não Tá, mas Ah, tá, tá Não vai Não tem nem mais gosto Esse gengibre Põe aqui nesse pote Deu, deu, Prit, vai Ui, que nojo O que vai essa bolacha? Vai Que nojo É, tô vendo Mano do céu Ai, pingou no lixo de cara Mano, vai Quer que eu jogue no copo pra ti Pra tu não sofrer Tá, pingou na minha estante Cadê o teu copo? Com licença, amiga Meu Deus Que cheiro de lixo Agora a gente não sabe Ai, cara, tá molhado O liquidificador Não, não Todos não olhem assim Isso, gente Não vejam esse vídeo Enquanto comem Enquanto comem Ui, que nojo É mostarda pura Esse negócio da pítica Parece sangue Isso, cara Agora vamos experimentar Ai, tá com medo Um balde aqui, né Que é o meu Tá, o meu Tá, o meu Pior Olha isso, cara Meu Deus Cara, que nojo Tem que dar pelo menos Um gole Inteiro Grande Não Mas olha o meu Tá, um gole Um golinho É um, não tem como ser mais Tá, mas tem que dar De verdade Tem que engolir A gente vai ver Tem que dar pro Vai, Pitty, levanta um pouco mais Faz assim, ó Pra tirar o ovo Faz o nariz Tomou? Ai, que horror Dá mais um Pra provar que é forte Tá ruim Mas tu tá dando mais Que um gole Então quer dizer Que tá comestível Mas eu tô se desgosto Por que não? Porque tu tá desgostando Ah, agora vai, vai Senta pra o nariz Senta pra o nariz Senta pra o nariz Eu não tô Senta pra o nariz Mano, que coisa ruim Tem água aí Tapa o nariz Sem tapar o nariz Não tô, viada Mano, que coisa ruim Mano do céu Ação Ai gente, sou eu, Alessia Tem cor de açaí Mas que Parece um picolé Que eu sei fazer Que eu já ensinei aqui no canal Mas Tá aqui nos cards É Tem acima Tem açaí Aqui em cima Ou aqui em cima Tem açaí Tem shoyu Tá, vamos logo Tá, vai E mole Ai Ai Eu vou fazer Sissi É sério gente Não, não tá engraçado Ai, ai Vai Prontou? Fala Rafa Que? O dela é o melhor Gente Olha que fresca Vai Rafaela Ah Tá bom Tá bom Tá bom Tá não É que você com gosto de ovo Ai, não bateu direito Vai ter que tomar mais um gole Ai Vai É o dico É o dico A Rafa comer É Ela perdeu Ela não quis Vai comer gengibre E ela preferiu gengibre E não faz mal Porque quando eu tô com tosse Minha mãe Manda comer isso É verdade Vai É tipo muito ardido isso Normal Vai Come Come Meu Deus Se tu comer isso Todo mundo que tá assistindo Esse vídeo Vai se inscrever no teu canal Duvido Então tá Mas como mesmo assim Vai ter que comer Morde Meu Deus Só isso daqui Morde Não vai ter que morder tudo Não Sim Só casca que não é Morde aí Mano Morde Rafaela Eu tô com 46 segundos De tu fazendo nada Agora morde Agora não Já tá bom Já tá bom Não Ela tem que engolir Tem Ai gente Ela não 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 valeu Ela Não Não valeu Eu sei Eu sei Eu não bi Deu comida não O que? Eu quero sair Toma aquela Tá Explica Você não conseguiu comer Não né É assim Gente Eu não comi Por causa que tinha ovo E ovo muito Muito fácil E no gengibre Arte Gengibre Gengibre Arte Muito Então Eu infelizmente Mas eu vou estar Bebendo pra vocês Tchau